E aí, pessoal, por que 60% dos donos de cachorro juram que vivem mais felizes? Deixa eu contar um segredo pra vocês. Ter um cachorro pode turbinar sua saúde e felicidade. Imagina só voltar pra casa e ser recebido com um rabinho abanando e uma carinha de pura alegria. Dá um up no humor na hora, né? Cachorros são anti-estresse natural. As brincadeiras e o amor incondicional deles derretem qualquer preocupação. E tem mais. Eles te fazem se mexer. Os passeios e as brincadeiras diárias significam mais atividade física pra você. E não para por aí. Estudos mostram que quem tem cachorro tem pressão arterial mais baixa e um coração mais saudável. Animal, né? Mas calma aí, tem mais. Cães trazem estrutura e rotina pra sua vida. O que pode ser muito reconfortante. E não podemos esquecer da companhia. Eles estão sempre ao seu lado. Claro, a gente precisa cuidar deles também. Consultas regulares com o veterinário, boa alimentação e muito amor são essenciais. Então, se você tá pensando em adotar um cachorro, vai fundo! Esses companheiros leais podem realmente deixar sua vida melhor. Que a felicidade canina esteja com você! E aí Que a felicidade canina esteja com você! Que a felicidade canina esteja com você! Que a felicidade canina esteja com você! E aí Que a felicidade é algo que você está fazendo! E aí